Olá, bem-vindos ao Fala Comigo. Hoje eu vou ter o prazer de entrevistar uma jovem cantora com muitos hits, vocês conhecem de certeza, cujo trabalho admiro bastante e alguém cujo sobrenome é Prata. Mais valor. Carola Prata, muito obrigada por ter aceito o meu convite. É uma honra estar aqui. Eu sou muito fã do teu trabalho, como tu sabes. Por isso é que estás aqui hoje. Agora, curiosidades, eu pelo menos estou curiosa. Prata, é o teu nome artístico ou é realmente o teu nome de família? É meu nome de família, parte do pai e eu nunca pensei em ter um nome artístico, porque acho que o meu nome é fixe. Fala-me um pouco da tua origem. Onde é que tu nasceste, onde é que tu cresceste, onde é que foi a tua adolescência? Porque eu sigo no Instagram e para as pessoas que não me seguem, mas vou passar a seguir, a partir de hoje queremos saber por onde é que tu andaste esse tempo todo? Bom, eu nasci em Londres. Nasci em Londres, fui para Bangaba, é uma provincia de Angola, aos 13 anos. Saí de Bangaba aos 16, para voltar para Londres para estudar e comecei a fazer engenharia de música. Uau, engenharia de música, então tu sempre tiveste a música com um sonho ou nem por isso? Ou foi algo que tu foste desenvolvendo? Claro, eu como criança, sempre fui uma criança bastante ágil, fazia sempre muita coisa. A minha mãe sempre podia fazer atividades extra-curriculares, então fazia futebol, natação, cantava, fazia tudo, mas na altura o meu foco era futebol, eu amava futebol. Só que atingi uma fase de não querer fazer mais isso e fazer música. Tu fizeste a tua primeira música aos 15 anos. Exatamente. E foi um sucesso. Exatamente. E eu há dias no YouTube vi essa música com o título Alright, estou certa? Acho que sim. Porque eu achava que era uma música recente, mas afinal foi o teu primeiro som. Não. Foi o meu primeiro som, lancei em 2015, quando tinha 15 anos. E lancei no São Claudio e não esperava ter, não esperava que a música... o feedback das pessoas fosse assim tão positivo, tão esplendoso. Exatamente. E o que é que tu sentiste naquele momento? Foi algo completamente novo para mim, mas também foi algo que... Tanto a ver quando tu sentes que aquilo faz parte do teu destino, da tua jornada. Ok. Tipo, tudo. É novo, mas é tipo, ok, está acontecendo. É um bom feeling. Yeah. Yeah. Não estou a dizer que eu não valorize esses momentos. Mas estou a dizer que é algo que eu já acho brava. Sim, tu batalhaste para que acontecesse e quando aconteceu, obviamente que a tua reação foi Wow! Finally! Exatamente. Tá aqui, o dia chegou. Exatamente. Fica hoje. Não vai nos esconder de mim Não vai nos esconder de mim Tu dizes hits como Nostalgia, The Feeling, Face The Feeling com o Nairo americano, Ditado com o filho do Zoa, Só Uma Vibe, com o Dengasho que já atingiu mais de duas 2 milhões de visualizações. Como é que esses convites surgem? Esses convites são feitos diretamente, são feitos através do Instagram? Como é que isso acontece? Isso bem é do artista. Eu sou uma artista que gosto de analisar os outros artistas. Se eu quiser ter uma relação com esse artista, eu vou mandar uma mensagem no Insta. Se eu quiser só uma participação de artista, eu vou falar com a minha gente, para falar com a gente dele, para fazer o connect. Mas a tua vida pessoal, histórias jurídicas, histórias que tu crias também, ou situações que tu sabes que já aconteceram com pessoas dadas as minhas músicas? As minhas músicas são histórias, mas de certa forma que já aconteceram comigo. Ok, então são histórias verídicas, baseadas na realidade. Ok, então nós vamos saber, pouco a pouco, um pouquinho mais de ti, se prestarmos bem atenção às letras das tuas músicas. Foi só uma vibe, foi só uma vibe, foi só uma vibe, foi só uma vibe. que eu admiro, já disse aqui, mas repito, sou tua fã. Tem uma voz linda, mas como é que foi com o Dengás? O Dengás foi pelo ministro. Mandou-me mensagem e eu tenho uma cena para ti. Disse a Amanda, fiz o refrão em Londres, no meu home studio. Fiz o refrão, mandei para ele, curtiu. Fizemos algumas mudanças ainda em Londres. Quando vim para cá, vim para cá durante uma semana, ele pediu-me para ir ao estúdio com ele e acabamos a música lá. Fiz o meu verso e ele também acabou a parte dele em estúdio juntos. Quando é que vocês decidem gravar o vídeo? É normal, é normal, todas as músicas que um artista faz, é obrigatório, de certa forma, gravar um videoclip para dar um boost maior àquela música? Sem dúvida. Tu como artista no mercado precisas de vídeos, no mercado português e angolano, tu precisas de vídeos para ter credibilidade. e eu, mas eu, no meu caso, eu prefiro esperar para ter o hit garantido nas minhas mãos. E a música que eu achar, não só a música, mas o vídeo, eu tenho que ter um vídeo que encaixe com a minha qualidade. Eu sou uma artista, eu prefiro esperar e não dar um vídeo e depois só fazer um vídeo com boa qualidade. O que é uma boa estratégia, porque assim não investes em algo que de certa forma não te vai dar benefícios. Exatamente, exatamente. Então eu percebo. É mais nem menos. É isso. E o Dengaj, eu vi que ele podia me dar qualidade, buzz, exposição, visibilidade. Exatamente, exatamente. E eu, agarrilou. Sony Music. Contratos. Contratos. Como é que isso é? Mais uma vez pelo Dengaj. Ah, sério? Despediram o meu número e o e-mail ao Dengaj. Boa. Abençoado sejas, Dengaj. Um concerto ou uma atuação que te tenha marcado? Foi a minha primeira experiência com uma banda. Para mim foi uma das minhas melhores atuações, foi com o Dengaj. Na segunda vez. No casinho de Lisboa. Ele levou a banda Dengaj. E foi uma atuação super fixe. Mas uma atuação boninha, que eu curti bastante, foi em Coimbra. Eu nunca esperava que Coimbra fosse me receber tão bem como naquela noite. Aquilo foi muito fixe. O reconhecimento ali, as palmas, os gritos, imagina. Eu também seria uma dessa... Aquilo foi literalmente depois do show. Eu não dava a ver as pessoas a pararem. Aliás, a fila de pessoas, não dava a ver a fila a parar. Para falarem contigo, para tirarem fotografia. E no clube, dentro do clube, eu não dava a ver... As pessoas a... Eu queria, tipo, chill. Queria beber um pouco. Queria beber um bom champanhe, queria acabar a minha casa. E não dava a ver as pessoas a pararem de vir. Aquilo houve, tinha muitas pessoas. Muitas pessoas. Tu tens um estilo muito particular. De onde é que vem a tua inspiração? Estilo musical? Ou... Não, estilo... Estilo... Visual. Visual. Eu não vou... Eu vou ser bastante sincera agora. Eu antes de sair de casa. Quando eu quero vestir algo... Quando eu não... Porque... Eu... Eu... Posso vestir bem. Mas a maior parte dos dias eu visto... Tipo... Mangli... Desculpa. Deixar. Mas quando eu quero vestir bem... Não vou mentir. Eu ponho no Google... Justin Bieber outfits. Ok. Ok. Eu sou um believer, também. Não vou mentir. É isso que eu faço. Ou Chris Brown. Ou Lewis Hamilton. Mas é quase sempre o Justin Bieber. Eu vejo-te muito bem. Em termos de estilo... Eu não sei ainda. Mas... Posso dizer que sim. O Justin Bieber fez Brown. A faculdade. O Drake. São inspirações para mim. Sem dúvida. O Richie Cabo também. Qual seria... Aquela colaboração... Da tua vida? Aquele cantor que tu gostarias de partilhar o palco. Se pudesses, obviamente, fazer uma música. Um videoclip. Quem seria? Se calhar o Frank Ocean. Ok. Frank Ocean. Vamos só ver isso a acontecer. Pessoal, vocês estão a ver... E por ti e o Frank Ocean. Também! Também! É! 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 Que funcionam, porque querem algo de alguma forma? Exatamente. Ok! Eu de certa forma já fiz isso! Honestidade! Nunca com maldade no coração. E deixo-o explícito, nunca com maldade no coração, nunca vou desejar com outra artista não tenha sucesso, porque eu quero dizer mais... não. Não, tipo, todos juntos, nós juntos vamos conseguir mais e de certa forma assim, não é falsidade, é falar contigo para ter algo em troca. Não significa necessariamente dizer que dali vai sair uma humanidade, mas sim algo que vocês construíram juntos com um fim profissional. Exatamente, sem dúvida. Bem, nós vamos estar aqui para apoiar e aplaudir, ir aos seus concertos e comprar os seus álbuns. Muito obrigada, Carla, por nos ter dado e por me teres dado essa honra. Se gostaram, não se esqueçam, partilhem, comentem, deixem o vosso gosto e até a próxima.